Oito de cima! Oito de cima! Peguei o A! Peguei esse passe, não padei, mano! Nada garanja! Nada varanda! Nada varanda! Tô marcando esquerda aqui! Abra essa porra! Oi! Onde estão escondidos? Oito, 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 oito! Boa! Boa, moleque! É isso! Viu, Sky? Viu? Você não morreu de primeiro tempo! Já o ativado acharam um fio! É isso! Spike no chão, A! Plantando nada na coisa! Último jogador vivo! Não deu, não deu, não deu, não deu! Eu não reparei! Vocês falaram que não deu e nem olhei o tempo, velho! Eu achei que tinha acabado já! Vocês falaram, não deu, não deu! Eu não olhei, mano! Não deu pra ele, né? Não deu pra ele! Eu sei! Mano, tô perdido na comunicação desse time! Já o ativado! Excluído! Tchisinha! 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 Caraca! Tô jogando muito! Tchisinha! 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 O cara se escondeu! Desde o time não estava tomando! Eu caí com o TTU NoTalent, o Aspas Kodiak, Agustin Kauhara, Jean Van Elan, é só os famosos na minha fila, mano. É, entrou a volta. Tá. Quebrou já. Abre a porta. Tá abrindo aí. Inimigo partido. Jaula ativada. Contando aqui não. Spike plantada. Obrigado. Já ontem estão escondidos. Três. Boaço. Quero até um inimigo. Cento e quarenta, cento e quarenta. Não, 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 isso aí não é de ti, meu irmão. Jogou muito. Ô, Ticho, eu tava nas tuas telas. Sabe que você saiu da Riot e agora você pode cheitar no jogo, né? Mano, eu tô incrédulo. Que p*** foi essa que eu fiz, velho? Ainda bem que é do meu time, velho. Vou lá, cara. Eu tô meio, eu tô meio. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Não resiste, Funga. Tá abasado, tá abasado. Apoi. Tá em mim, ele tá em mim, ele vai querer fazer play. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Peguei. Tu já é DD. Boa data. Ai, você me cagou. Dronando B, dronando B. Passou a L, passou a L. Homem, homem, L, homem, L. Jáula ativada. É B, é B esse. Que elas estão trinta segundos. Puta do seu, que me erotaram? Ah, passou ali, velho. Deu TP-Bomb. Spike plantado. Último jogador. Isso vai dar. Isso vai dar. Hum. Hoje tá a L, op. Entrega, garimba! Vamo! 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 Caralho! Melhor! Pauso técnico. Pediram pauso técnico? Pediram pauso técnico. Pauso técnico. Não pode falar sobre o jogo, hein, guys. Só lembrando. Tá, então faz aqui. Caralho! Mas o meu que... Chequemzinho, dois e... Isso é sacanagem. Nada a ver. Será? Ah, é bom? Galcão, jogou muito agora, mano. Vocês tão se divertindo. Muito, eu tô de Cypher. Não tem como eu não me divertir jogando de Cypher, velho. Poxa, não fala, velho! Abre a puta boca, não! Eu cheguei a ficar 0,8, acho. Mas não tô ligando não, viu? Vai matando aí, guys. Vai matando aí, velho. Caranóia vai smokando e andando e correndo. Pô, vocês tão jogando muito, viu, Garotado? Bora aí, bora. Não jogaram muito, mano. Não se divertir, tá, guys? Não se esquece disso. Se divertir, tá? Tá, divertir. Chegou a pizza pro aniversário do meu pai. Eu sei o cheirinho aqui. Atenção, atenção. Muita risadinha. Eu tive todo respeito pro meu pai. Que isso! Peguei o Operator. Peguei mais um. Tem mais um aqui. Aqui o Joy. Aqui o Joy tá aqui. Eu tinha um banco pra você furar lá na frente, Chicha. Vamos furar, vamos furar. Vamos furar, vamos furar, vamos furar. Vamos furar uma gada. Esse cara tava cego pra quê? Costas tem. Laguei, larguei, larguei. Tem dois costas, eu acho. Mata o Costa. Mata o Costa. Mata o Costa. Vem no Costa, vem no Costa. Costa. Pinga, pinga, pinga. Não taguei. Ai! O cheater! Mais dois, mais dois. Tá, eu puxei a câmera, tô voltando. Dois, mais dois. Beleza, batineta ele, mano. Batineta ele, Chicha. Mara no O. Meio, meio, meio. Batiu, batiu. Batiu, batiu. Vamos botar meio. Dois, 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 dois. Ó, vossos. Vossos, vossos aí. Vossos, vossos. Vossos, vossos. Vossos, vossos. Vossos, vossos. Vai dar tempo, não vai dar tempo. Rato deles, rato deles. Pela glória. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Boa, boa, boa. Faz o VLR, faz o VLR. Tá bom, sim. Bom que me dá mais confiança. É o básico. Mata nesse fio, mata nesse fio, fofo. Vai, Nilba. Passando mercado. Cuidado aqui, Bel. Vão furar, vão furar. Não precisa, não precisa. 5x4. É, plantando, plantando. Vai, 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 Utsuka, vai. Um do bombio caiu. Um do bombio caiu. Um do bombio caiu. Só caiu. Tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Vou clicar. Clica. Não foi nada. O metade te ajuda. Boa! É isso, é isso. É isso, é isso. Boca de arma, mano. Ah, é? Vai, Ligora. Tá com o ult. Bombinho, raposo. Um dos melhores razes que eu já vi aqui na minha live, velho. Aperta. Aqui já tá esperando eu pular. Vou pular em cima do gerador, beleza? Consegue? Vai, vai. O que é? O que é? O que é? Porta morto, morto aqui Toquei por você Não Mano O sova dos caras tá menos Vou ganhar a DD Calma, calma, calma Vai, estoura Nada a DD Pode querer colar long no walk Aham Pode girar vocês Tem um meio Eu escutei um cara da B Peguei um Reconhei, não, é pra mais spike Tô comendo bom Tô comendo bom Nem dois smoke, nem dois smoke Peguei Mano, eu acho que eu tô bem Eu acho Joga pro céu que já tem risco Dois, dois Mais dois, mais dois base Nossa, uma top mid Vou copar Vai acabar agora Spike no chão, meio Ela na meio Mais um Quarenta nele Gasta um inimigo Morreu Sobe capa nele Sobe capa nele Calma, calma, calma Vamo Vamo Passamos pra amanhã, hein Vamo aí Recebeu meio Recebeu meio do ABC aqui Ah Deus Vai para 130 Gasta um inimigo Três, 55 Ah, mano, eu dei 55 nele também Tem B, tem B rápido Errou a faca Gira Passou por cima Achou bom Joula ativada Joula ativada Sim, sim Dois lá no Bomb Mas vai, mas é possível Não Spike plantada Boa ativada É isso É o Lurker, né? Não plantou não? Pode estar lá na janela também Vai direto Boa ativada Tá chorando, chorando, chorando Rápido, rápido Vem 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 Vem, seus filhos do mar Vem Vem